Olá, corretor! Neste vídeo iremos abordar as principais terminologias do mundo digital aplicadas ao mercado segurador. Um dos termos mais utilizados no mercado seguro é o Big Data, que vem a ser a utilização de um volume enorme de dados para melhorar a subscrição dos riscos e a precificação. Ou seja, as seguradoras, além de utilizarem já os dados que já estão dentro delas, elas podem utilizar também dados externos para poder atingir este objetivo. Outro termo que vem ganhando bastante destaque no mercado segurador é a Internet das Coisas, que são dispositivos conectados que coletam e transmitem dados que podem ser utilizados para inúmeras finalidades. Por exemplo, essa pulseira que eu estou usando, ela coleta dados do meu batimento cardíaco e de esforços que eu estou fazendo. Você não acha que isso, por exemplo, tem uma capacidade de transformar o seguro de vida ou de saúde? No próximo vídeo daremos continuidade às principais terminologias. Deixe seus comentários e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!